Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo para comentar sobre o Mão A da Penélope. Faz muito tempo que eu não comento sobre o Mão A aqui. A New Pop já publicou dois volumes aqui no Brasil, mas agora ela está focando bem mais na novel, né, que já está finalizada. Então, realmente faz sentido eles focarem na novel. Inclusive, já tem três volumes lançados e o volume 4 está previsto para sair no meio do ano. E lembrando, né, a novel é completa em cinco volumes, então faz muito sentido a New Pop acelerar a publicação da novel. Muito bom, New Pop. Foca na novel mesmo e depois volta a publicar o Mão A, por favor, porque também amamos o Mão A. Antes de começar a fofocar sobre o Mão A, já quero pedir desculpas que minha voz está bem ruim, porque eu estou aqui com a rinite, sinusite, tudo atacado. Então, a minha voz está meio anasalada, meio fanha, sei lá, está estranha. Peço mil perdões, mas eu tinha que vir fofocar, porque a autora teve uma pausa breve no mês de abril e voltou agora com novos capítulos e está muito bom, está tendo bate-boca da Penélope com o Calixto, mas é muito importante para a história. Então, eu queria vir conversar com vocês e incentivar vocês a voltarem a ler, porque a gente está perto de um dos arcos mais importantes da história, que é o arco da cerimônia de maioridade da Penélope. Então, eu já estou pedindo para vocês prestarem atenção, porque vem aí capítulos muito incríveis. Mas, enfim, para localizar vocês no que está acontecendo na história agora, A autora, agora a gente já está com 147 capítulos, talvez você esteja assistindo esse vídeo e já tenha saído 148, pretendo voltar para comentar sobre ele também, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu o capítulo 147. A autora tinha feito uma pausa em abril, porque ela teve alguns problemas de coluna, a coitada estava sobrecarregada com muita coisa para fazer, então ela pediu desculpas e falou que ia tirar algumas semanas de pausa, e agora, em maio, ela retornou com os capítulos 146 e 147. Mas, retornando para vocês entenderem o que está acontecendo, os capítulos 144 e 145 foram capítulos muito importantes para a gente abordar mais sobre a relação do Eclis e da Ivone. Por quê? O Eclis trouxe a Ivone antes da hora, não era para a Ivone ter voltado ainda, até quando a Ivone apareceu, eu até fiz um vídeo aqui no canal, porque realmente não era para ela ter aparecido naquele momento. Então, o Eclis está alterando a história, né? Ele acabou influenciando na mudança do que está acontecendo na história, então a Penélope está muito preocupada. Como a Penélope surtou quando a Ivone apareceu, o pai dela colocou dois guardas na porta dela, então ela não pode nem circular ali dentro do ducado livremente. Então, ela se disfarça e vai ver o Eclis. E depois da conversa com o Eclis, ela acaba escutando a conversa do Eclis com a Ivone, e ela percebe que a Ivone está meio que fazendo uma lavagem cerebral no Eclis, está agindo muito estranha, e está doida atrás daquele fragmento do espelho que a Penélope tem. E ela está muito preocupada, porque ela está vendo que a Ivone é esquisita, ela é estranha e nem um pouco confiável. Então, ela corre de volta para o quarto, fica à noite em claro, pensando o que ela deve fazer. Ela chama a Emily, que é a empregada dela, e pede para a Emily ir encontrar o Winter. Ela não pode andar livremente por causa dos guardas na porta, ela pede para a Emily ir encontrar o Winter, e pedir para ele uma coisa que só vai ser revelada lá no aniversário dela. Vai ser impactante, mas enfim, guardem aí a ansiedade para o aniversário dela. Enfim, agora faltam apenas dois dias para o aniversário da Penélope, agora capítulo 146, agora já lançado no começo de maio, e a Penélope está ali descansando, ela pede para os guardas não deixarem ninguém entrar ali naquela espécie de estufa ali, onde tem as flores, porém ela escuta sons de alguém se aproximando, e ela fala, não era para ninguém entrar. E o Calixto fala, nem mesmo a família real, né? E ela abre os olhos chocada e dá de cara com o Calixto, e o Calixto ainda brinca com ela, falando assim, ó, já acordou? Eu nem te beijei ainda, né? Não acordou ainda a Bela adormecida, e ela fica completamente chocada. E ela fica tipo assim, como você entrou? E ele fala, né? Claramente nada para o Calixto, nem fala, ah, nocautei ali os guardas, foram chatos pra caramba, eles são importantes pra você, porque eles me estressaram, eu acabei nocauteando eles ali. E aí ela fica assim, não, não, tranquilo. Mas ela fala, o que você tá fazendo aqui? E aí ele fala que veio trazer os presentes de maioridade dela. E ela fala, por que você veio pessoalmente? Você poderia ter mandado, né? O seu ajudante. E aí ele fica tipo, preciso de um motivo pra vir visitar a pessoa com quem eu tô noivo? E a Penélope zoca a cara dele e fala assim, ué, mas qual dos meus irmãos você tá noiva? Eu não tava sabendo disso. E o Calixto fica aí, chega de brincadeira aí, você sabe o que eu tô querendo dizer. Obviamente eu vim aqui porque eu queria te ver. E é assim, muito impactante, porque a Penélope fica emocionada, mas ao mesmo tempo ela lembra, a pontuação tá 76% e ele falou que não ama ela. Ou seja, a Penélope volta pro modo racional. Apesar da Penélope ter sim alguns sentimentos pelo Calixto, ela vê ele como uma rota que não vale a pena investir o tempo dela. A Ivone já tá ali, a Ivone além de estar ali, tá agindo de uma maneira muito suspeita, então ela tá com muito medo. A Penélope tá desesperada. E sem perceber, além dela tá preocupada, ela não tá se alimentando direito. Mas o Calixto obviamente percebe. Ninguém percebeu. Você vê aqui. O pai dela não notou, os irmãos dela não notaram, ninguém notou como a Penélope tá magra. Mas o Calixto percebe. Quando ela dá a mão pra ele levantar, né, não ficar sentado lá no chão do jardim, ele puxa a mão dela e fala o que tá acontecendo aqui? O do Calixto tá com um problema financeiro ou você tá sofrendo alguma discriminação por ser filha adotiva? O que tá acontecendo? E aí ela percebe, nem ela mesmo tinha notado. Ela tá tão preocupada, tão desesperada em fugir e se livrar desse jogo maluco que ela não tá se alimentando direito e ela nem tinha notado. E aí a gente começa um debate que eu acho muito interessante. A Penélope fica sempre falando mesmo que eu estivesse sofrendo aqui, o que isso tem a ver com você? Você não me ama mesmo, né? Então por que você tá preocupado? E aí ele fica tipo, para de brincadeira, pega, arruma suas malas lá e bora pro palácio. E aí a gente começa um bate-boca que vai continuar do capítulo 146 até o 147. Ela falando que não vai dar certo de serem noivos, que ela não aceita o pedido de noivado dele. E ele falando, não tem outra opção melhor do que eu. Não é muito melhor você se noivar comigo que a gente já se conhece, já consegue se dar bem, do que você se casar com um completo estranho. E aí ela fala, como você pode estar tão confiante disso? E aí terminamos o capítulo 146, né? E começamos o capítulo 147 com um Calisto muito confiante dizendo, porque eu sou o mais bonito. E não podemos negar, né? Claramente Calisto é o pretendente mais bonito ali do Império. E a Penélope, naquele instante, ela lembra da imagem do final feliz do Calisto. A imagem do final do jogo aonde o Calisto se torna Imperador. E ele tá lindo, resplandecente como Imperador, com a coroa. Lindo. E aí ela dá risada. Ela dá uma risada sincera. É muito lindo ver isso, porque ela tá sempre tão tensa. E ali ela dá uma risada de coração, assim. Porque ela lembra do final feliz dele, dele sendo muito confiante, né? Como o mais bonito e realmente ele é. E ele fica meio chocado, né? Ele fica assim, você tá rindo? Eu acabei de falar com a coroa mais bonita. Isso tá rindo da minha cara. E aí ela pensa, né? Que se ela realmente fosse a verdadeira Penélope, uma menina nobre, né? Que cresceu ali como uma mulher nobre nesse mundo aonde o príncipe herdeiro é claramente o melhor pretendente do Império, aquelas palavras do Calisto seriam as melhores possíveis. Mas pra ela, nada disso importa. Ela precisa de alguém que a ame, alguém que alcance 100% na pontuação e que faz ela estar livre desse jogo maluco onde a vida dela tem risco constantemente. Então, ela fala, ela cita que a verdadeira princesa está de volta, né? Porque citam muito a Penélope como princesa, né? Ela é a única filha do Duque, né? Ela era a única filha do Duque. Então, ela é considerada uma princesa também. Mas a verdadeira princesa está de volta, né? Porque ela foi adotada enquanto o pai dela não conseguia encontrar a Ivone. E agora que a Ivone voltou, né? A verdadeira princesa está de volta. E o Calixto fica ali meio irritado. Ele já escutou boatos, né? E aí, ele fica assim, tipo, o que tem a ver? Eu não estou nem aí com isso. Isso tem a ver com a situação. E aí, ela fala. Isso significa que o nosso noivado, né? Ali o noivado entre a Penélope e o Calixto não seria algo benéfico pra imagem do Calixto. Porque ela não iria mais ser tratada com a filha do Duque. Já que a verdadeira filha do Duque está de volta, os nobres vão ignorar a Penélope. A Penélope já não tem a melhor das imagens entre os nobres, né? Ela sempre foi considerada a louca ali do Cado. E agora, com a verdadeira filha de volta, só piora a imagem dela. E ele fica assim, você não está me escutando. Eu não estou nem aí com isso, né? É você, Penélope Eckhart, que eu escolhi. Não estou nem aí com a verdadeira filha, né? E aí, ela fica ali chocada, né? Com o fato dele estar tão incisivo nessa história. E ele fala, não é até melhor agora que a verdadeira filha chegou? É mais tranquilo pra você ir embora. Vamos embora pro palácio. Vem comigo pro palácio se você acha que a sua situação aqui está em risco. Não é tão complicado assim. É mais tranquilo. Vem junto comigo, comigo pro palácio pra você ficar mais seguro. Então, ele fala assim, nós dois já não temos sentimentos um pelo outro. No sentido, assim, de se dar bem juntos, de conseguir conviver. E aí, ela fala, esses sentimentos não são amor. Ela precisa de um amor. Precisa do amor. O amor vai salvar a Penélope, não salvar no sentido literal, de sair desse jogo maluco. E o Caliço bate muito na tecla de isso, é bobeira. E o que acontece, gente? A gente tem que entender os dois lados. Penélope tá desesperada porque aquilo não é a vida real dela. Ela quer voltar pro mundo real. Ela quer sair do jogo onde a vida dela tem risco. Ela é a vilã no jogo onde a vilã tem que morrer. Então, obviamente, ela tá preocupada. Ainda mais porque a mocinha, né, que é a Ivone, tá bizarramente estranha, tá agindo de uma maneira suspeita, então ela tá mais desesperada do que nunca. Mas o Caliço também tem os motivos dele de não entender o porquê a Penélope tá agindo desse jeito. Porque ele sente que os dois se dão bem, né, eles conseguem interagir um com o outro tranquilamente. E, além disso, ele mesmo não foi criado com amor. Ele viveu uma infância muito complicada, desde muito jovem. A madrasta dele tentava acabar com a vida dele porque se o Caliço morre, o filho dela se torna o príncipe herdeiro. Então, assim, o Caliço não cresceu com amor e carinho. Então, pra ele, amor é algo inútil, é futilidade isso. Só se dar bem com a pessoa com que ele vai se noivar, né, no caso, a Penélope seria uma pessoa que ele consegue conviver bem, pra ele já seria o suficiente. E ele não entende por que a Penélope tá pensando em algo tão fútil, né, porque na cabeça dele é fútil. Ele não entende que pra Penélope é uma questão de vida ou morte. Ele fica falando, né, isso aí parece só desculpinhas fajutas, né. Eu preciso de um motivo real do porquê que você não quer ficar noiva, né, por que você não quer ir comigo. E aí ela fala, eu não vou conseguir ter um noivado sem amor. Ela não vai conseguir suportar um noivado sem amor. E é, e aí ela fala na cara do Calixto, e eu não amo você. O Calixto fica com a cara, assim, completamente chocado. E aí ela fala, eu não posso escolher você porque eu não amo você. essa não é uma razão boa o suficiente. E ela fala na lata. Ela fala na lata pro Calixto isso. Ela fala, eu sempre vivi com medo. Gente, isso aqui são só traduções, assim, livres, tá, porque o capítulo ainda não saiu oficialmente no Tapas, nem no Taptoon, que é onde é publicado oficialmente em inglês, porque lá demora mais um pouco pra ser publicado mesmo. Mas eu vou deixar os links na descrição pra vocês lerem oficialmente. Mas enfim, ela fala, né, ela sempre viveu com medo, sem saber quando ela ia ser expulsa daquela casa, e isso tem a ver com as duas vidas dela, né, tanto ali com Penélope como na vida anterior, porque pra quem não lembra, a vida anterior dela, ela também era uma filha adotiva de uma casa rica, aonde ela também não era bem tratada. Então ela sempre viveu com esse medo de ser dispensada, jogada na rua a qualquer momento. Então assim, tudo que foi dado pra ela poderia sumir a qualquer instante. Então ela sempre sentiu que na vida dela, nada era realmente dela. Isso, olha o que ela fala, gente, essa pedrada na cabeça do Calixto. Ela fala, eu quero alguém que me ame o suficiente para me tirar deste inferno. E assim, é no sentido literal, tá, gente? Pro Calixto é um pouco chocante, porque ele pensa que é no sentido de tirar ela do ducado. Mas pra Penélope, no sentido literal, de se alguém amar ela o suficiente pra alcançar 100% na pontuação, ela vai ser tirada deste inferno, que é o jogo, porque no jogo ela tá constantemente em risco. Se alguém amar ela o suficiente pra alcançar 100% na pontuação, ela vai tá livre, ela vai conseguir terminar esse jogo maluco. Isso é o que a Penélope tá pensando. Mas o Calixto simplesmente recebeu a pedrada, sem saber que ela vai sair desse jogo. Ele simplesmente ouviu ela olhando, né, pros olhos dele falando, eu quero alguém que me ame o suficiente para me tirar deste inferno. E assim, enquanto ela tá pensando, né, porque isso aqui não é a realidade, é só um jogo, o Calixto fica assim, chocado. E aí, ela continua ainda, porque não basta uma pedrada, ela tem que continuar martelando na cabeça dele. e este alguém não é você. E o Calixto fica com a cara no chão, porque eu acho que nunca o Calixto foi tão humilhado na vida dele. Parabéns, né, porque antes ele falou que não queria amor, então agora ele recebeu paulada na cabeça. E aí, ele ainda fica assim, não sou eu? E ela, sim. Ela não tem vergonha mesmo de falar na cara dele. E aí, ela fala, né, porque sua majestade vai se tornar o imperador. Então, ele precisa de uma pessoa que vai ajudar a posição dele. então ela fala, se você olhar ao redor, vai ter outras ladies, né, que vão, né, ser melhores pra esse cargo de ficar ao seu lado, né, já que você vai ser um imperador, você precisa de uma imperatriz à altura, uma lady nobre. E aí, ela fala, por exemplo, a verdadeira princesa. Ela pode ser uma escolha melhor pra você. E o Calixto fica puto, ele já manda um, cala a boca, parou, chega de humilhação. Por quanto tempo você vai ficar me insultando? E aí, ele fica com a cara puta, ele fala isso com a cara muito brava. E aí, ele ainda fica falando assim, agora você tá querendo fazer a cupida e querer arrumar a outra pessoa pra ficar comigo? Você tá achando que minha proposta de casamento, meu pedido de casamento pra você é uma piada? E aí, ela fica, desculpa, não foi isso que eu queria dizer. E aí, ele fica mais puto ainda, porque ela pedindo desculpa e falando que não é aquilo que ela queria dizer, ele fica mais maluco da cabeça ainda e fica assim, por que você tá fazendo isso? Como assim, não é o que eu queria dizer? O que você tá querendo dizer com isso? Não entendo por que você tá fazendo isso. Então, você vai me jogar pra filha verdadeira do Duke e fugir com algum cara aleatório? Porque na cabeça do Caliço, né, aí ele já entra no modo ciumento, né? Porque o querido Caliço também tem os seus problemas. E aí, ele fica assim, então quem que é esse homem que vai tirar você desse inferno, né? Porque na cabeça do Caliço é isso que tá acontecendo, tem alguém que vai tirar ela desse inferno que seria o Ducado, né? E ele fala, quem que é esse homem, então? Me fala. E aí, ela fala, não tem ninguém. E aí, o melhor é a Penélope que continua insistindo, né? A Penélope fala, não tem ninguém, assim, não tem, esse homem não existe. E mesmo que tivesse, não tem nada a ver com você. Ela fala na cara dele. E aí, ele já tá no limite, ele fica assim, todo meu limite, ele vai explodir. Ele vai explodir, ele fala, me responda com calma, pensa direito que você vai responder. E aí, a Penélope fala, mas por que que o meu está tão bravo? E ele tá lá, puto, puto. Caliço nunca esteve tão puto na vida dele. E aí, ela manda na cara dele a verdade. Ela fala, sua majestade, você precisa de uma mulher de família nobre que compartilha dos mesmos interesses que você e que não necessite de emoções. Eu preciso de alguém que me ame. Isso é tão difícil de entender. E com essa pedrada, acaba o capítulo 147. E eu digo, a Penélope tirou o dia pra dar pedrada na cabeça do Calixto. É isso, é só isso que eu posso dizer pra vocês, porque é pedrada atrás de pedrada, gente. A menina joga na cara dele que ela precisa de alguém pra tirar deste inferno e que esse alguém não é você. E depois ele fica assim, então quem quer ser homem? Cadê esse homem? Ela fala, não tem. E mesmo se tivesse, qual o problema? Por que você tá tão preocupada? E aí ele continua puta e ela fala, você precisa de alguém que não precisa de sentimentos, né? Alguém, uma mulher nobre que não esteja nem aí com sentimentos. Eu preciso de alguém que me ame. Eu tô falando pra você, eu preciso de alguém que me ame. Isso aí não é? Isso é tão difícil assim de entender? E gente, eu acho esse capítulo fantástico, porque é a pedrada que faltava na cabeça do Calixto. Porque assim, apesar dos pesares, a Penélope, nesses últimos dois capítulos, você vê, ela não checou a pontuação do Calixto. Ela não sabe se subiu a pontuação, ela não tem essa noção. Obviamente, ela não chegou em 100%, senão seria avisado. Mas ela não sabe o quanto a pontuação subiu. Porém, na cabeça da Penélope, é bem simples. Calixto tá com 76%, da última vez que ela tinha verificado. O Eclis tá com 99%. E ainda, além disso tudo, desse pafafá, a Ivone tá ali agindo de uma maneira muito suspeita. Então assim, somando A mais B, a resposta pra ela é óbvia. Não vale a pena ela insistir no Calixto, por mais que ela tenha algum sentimento, alguma coisa ali no coraçãozinho dela pelo Calixto e ele se dando tão bem não é o suficiente, porque ela tá desesperada pra sair do jogo. Ela tá desesperada com medo de morrer a qualquer momento. Ela vai cair atirando, né? Porque ela tem um plano B, que é o que ela pediu pro Winter. Ela pediu alguma coisa pro Winter, que é o plano B dela. Mas, enquanto não acontece nada, ela tá ali. Ela vê que o Calixto não adianta. O Calixto, ainda mais se o Calixto fala constantemente que ele não quer amor. Ele acha o amor bobeira, ele acha algo inútil. Então, ela percebe que é uma causa perdida, né? Por que ela vai tentar insistir no Calixto se o Calixto não tá interessado em amor? Então, assim, vai se dar murro em ponta de faca. Ela não vai pra lugar nenhum e ela tá desesperada. Então, pra ela, não faz sentido insistir no Calixto. Infelizmente, ele é uma rota que não vai valer a pena ali. Porém, muita coisa tem pra acontecer pela frente, né, gente? Fiquei aqui 20 minutos falando, já peço mil perdões. Mas, pra concluir o vídeo, já aviso vocês. Está chegando o arco do aniversário da Penélope, que é muito incrível, gente. É maravilhoso. Muitas emoções. No outro capítulo, tem um quadrinho onde estava escrito Faltam dois dias para a cerimônia de maioridade da Penélope. E esse é um capítulo muito importante, muito interessante. E a novel tá sendo muito bem adaptada, gente. Assim, eles estão seguindo bem certinho o ritmo da novel. e provavelmente no capítulo 148 vai ter uma coisa muito interessante acontecendo, né? Depois desse bate-boca com a Penélope, o Calixto vai embora. E na hora dele ir embora, ele vai encontrar a Ivone. E ele vai olhar pra Ivone e ele vai olhar pra ela como se ela fosse um lixo. Como se ela fosse, assim, um verme ali no chão. Sério, eu amo. Calixto é o maioral. Não tem jeito. Ele olha pra Ivone e fica assim, mas que merda é essa? O que que é isso aqui no chão? Sério, gente, eu adoro. o Calixto é o maioral. E o capítulo... Não, gente, quando chegar o aniversário da Penélope, vocês se preparem, porque vem aí pedrada de verdade. Aí vai ser pra acabar com todo mundo. Vai ser maravilhoso, gente. E lembrando, New Pop tá lançando no Brasil a novel. A novel é maravilhosa, gente. É muito boa. Muito bonita. A edição tá belíssima. Tem as capas com os protagonistas masculinos, né? Os cinco rapazes. E na primeira página colorida é a Penélope belíssima com aquela arte linda da novel. Foi lançado três volumes da novel. E o quarto volume provavelmente vai sair no meio do ano. Então, a Penélope tá acelerando a novel. Por isso, a gente ainda não teve outros volumes do Mão A sendo publicados, né? A novel já tá mais rápido, mais bem encaminhado. Então, eles vão finalizar a novel primeiro pra depois voltar a publicar o Mão A e tá certo, né? Pelo menos a novel já é finalizada. Então, eles terminam a novel pra poder lançar os Mão A com tranquilidade. Até o momento, são seis volumes do Mão A lá na Coreia. Provavelmente, o volume 7 do Mão A deve sair em breve lá na Coreia também. E bom, deixa sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês acharam que o Calisto mereceu esse sacode pra ver se ele acorda pra vida, se ele muda o rumo dele, se ele decide que vai amar, vai aprender a amar, né? Aceitar o sentimento do amor, né? Porque ele achava bobeira. Mas talvez agora, com a Penélope falando na cara dele que ela acha importante ter o amor, talvez ele acorde pra vida, né, gente? Só os próximos capítulos vão dizer pra vocês e tenho altas expectativas pro aniversário da Penélope porque vai ser incrível. Se a autora adaptar igualzinho a novel, que é o que ela tem feito até agora, se preparem que vai ser maravilhoso. Sério, gente, eu tô muito, muito ansiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e pretendo voltar mais pra frente com mais um resumo dos capítulos. Vou deixar acumular uns dois capítulos pra vir conversar com vocês. Acredito que daqui uns dois, três capítulos já deve chegar na altura do aniversário da Penélope. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima.